Vamos lá rapaziada, estamos no que drop, hoje vai ser lucro, sem dor de cabeça, tranquilinho, 5.808 é o saldo, com o CSR te dá 10% de bônus, cliquem aqui em depositar, depois de ter entrado pelo meu link, todos os métodos de depósito disponíveis pra vocês, inclusive skins de CS, pega aquela skin de CS que tá parada, que você não vai usar, manda aqui no que drop, tenta a sorte, tá? Vamos utilizar aquela estratégia pra maximizar nossos ganhos, eu gosto de fazer a batalha de caixas aqui, e dessa vez galera, vou falar pra vocês mano, eu já vou começar sem historinha, sem historinha, é uma Premium Knives de 2.800, modo normal, tá? Uma Premium Knives de 2.800, vai ser assim galera, eu vou ter pra dobrar? Não vou, muito menos, deixa eu ver aqui ó, Jamie Drake, vai ser uma paulada só, porque se eu tiver o pior drop dessa caixa, e ele tiver o pior drop, a gente já tá num lucro legal, a gente só precisa ganhar essa batalha, o lucro está garantido, 2.100, 2.300 não foi dessa vez, 4.471, é aquela parada pessoal, é one shot or one opportunity my friend, vambora, de novo contra o mesmo Jamie Drake, Pra pegar dobrado, essa recompensa, bora, vem pra mim, vem pra mim, aqui nós é doido, ai, tomei no cu, haha, olha só, bater fora do cara, é galera, aqui já foi meu saldo, deixa eu ver esses 279 aqui que a gente pode fazer, a única chance agora que eu tenho, é esses 279 viram um item muito caro, e eu fazer um duplo win no Jamie Drake, 574, é, dá pra pegar uma Anders? Dá pra pegar uma Anders? Vou ter que cagar no drop, vamos lá, vamos lá, de novo com o Jamie Drake, sem, sem estratégia hoje né pessoal, sem estratégia, sem dobrar, mas ó, digo mais pra vocês tá, se eu, se eu pegar esse win, eu falo pra vocês que eu tenho uma carta na manga, se eu pegar esse win, eu conto pra vocês que eu tenho uma carta na manga, essa é a carta na manga, meu Deus do céu, tamo no jogo galera, tamo no jogo, pelo amor de Deus, 2.800, mentira, não era essa carta na manga, ainda nem precisei usar, vamos de novo Jamie Drake, mesmo valor, tamo vivo no jogo, pra você que achou que eu tava destruído, não tô não, eu tô vivo, bora, vamos dobrar, aqui a gente dobra pra duas Anders, calma, deixa eu ver um negócio, hum, não vou ter, a gente dobra aqui pra duas Anders, tá, relaxa, relaxa, tá tudo sob controle aqui, cupom CSR galera, fala Evolution, Fusion, beleza, levei a primeira, preciso de uma de mil reais, uma de mil, FN, FN, boa, levei, FN com o E-Warn, quanto? 2.350, maravilha, vou pegar esse win, cara, agora pessoal, é um bumba meu boi, agora vai ser o bumba meu boi, aquele momento que, que, vocês não devem repetir isso em casa, tá, eu faço pelo conteúdo, e o conteúdo acontece, vocês sabem disso, Jamie Drake de novo, ó, de braços abertos, pra galera, ó, de braços abertos pra galera, pode vir, vem no peito do meu pai, vem pro mil knives, pode vir, eita lasqueira, e agora pessoal, que eu vou ter que usar a minha carta na manga, vamos lá, depositar, olha só, olha só o que eu tenho aqui, Codiguinho A mesma, tá, vou criar a mesma batalha, cara, eu só preciso de um green, eu preciso de um green, dessa caixa mais cara, por quê? Vocês vão ver, eu tô com 10, eu vou buscar os 15 galera, se eu buscar os 15 eu recuperei o que eu perdi, comecei com 15, com 5 na última, Nossa, mas ele tá dropando só coisa, beleza, toma ali, 3,512, tá, né, não vou reclamar, lucrei um pouquinho, quase mil, eu vou de novo em cima dele, A gente tá buscando aqui os 15 mil, tá, 15 mil eu paro feliz, e vai vir agora, vai vir agora, 2,400! Que estileto é essa? Ah, é a vanilha pessoal, ó, estileto knife sem skin, Cara, agora a gente dobrou a nossa aposta, deixa eu ver pra quanto que a gente foi, 13,66, agora, ó, vou manter o pé no chão, vou fazer a caixa unders, Só pra gente recuperar esses 5 mil que eu tinha perdido, só que eu vou no modo underdog agora, ó o bot CSR com 25%, Ó, tá no CSR Ih, levei, levei, toma ali, boa, já peguei o green, vou mais uma no modo CSR, eu vou mais uma nele, Ele tá com 25%, uma hora ele vai começar a ganhar, em busca dos 15 mil pessoal, lembrando que eu ainda tenho pontos ali, E quando a gente vai jogando, a gente vai acumulando pontos, não tem problema, a gente vem aqui, caixa unders, dobrou, 1500, clássico, Ah, e era underdog, bosta, tá, deixa eu ver um bot com porcentagem alta, nossa, eu vou, ah, eu vou no Jamie Drake de novo, Nossa, agora complicou aqui o meu script, minha estratégia, vou pegar eles na curva ainda, pô, coloco, não peguei ainda, mas você vai ver o que vai acontecer, Ah, mano, essa é a merda, mano, saí do script, galera, saí do script, Ah, Perdemos, vou voltar pro jabut, pro jabut não, pra aquele bot, Só que eu vou armar aquela, eu vou armar aquela que não falha, tá, de 2.800, modo underdog, pro bot CSR, né, Bora, eu preciso perder pra ganhar, perder pra ganhar, é nosso, é nosso, essa vale mais? Não vale, não vale, ai, 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 não tem jogo fácil, galera, não tem jogo fácil aqui, 2.800, underdog, ixi, 1.400, 1.600, ele tá na frente, não, ele que tem que dropar, ele que tem que dropar, E agora? Boa! Tava tensa, porque eu fiz a soma aqui, 1.400, 1.400, 1.600, 1.600, respira, galera, respira, calma, privado, vou voltar pro Jamie Drake, Cara, eu preciso de uma, um green limpo desse, uma entrada de primeira limpa, Pra gente sair feliz, é nosso, e agora? Levamos! Ah não, 1.070, fio de testa de... Ai, meu Deus do céu, galera, não tem jogo fácil, é laicar o jogo é bom, Jamie Drake, nossa, tá caindo a porcentagem, alguém tá jogando com ele, Você ganhou a batalha do André, eu sei, eu sei, Bruno, Eu vou vender daqui a pouquinho se eu precisar, espero que eu não precise, Deixa eu ver, nossa, que droga, que droga, Eu tô indo de F aqui, galera, eu tô indo de F, 5.000, 5.679 com mais 2, Respira, galera, respira, quanto que a gente tá? Vamos vender 8.000, beleza, 11 com mais 1.500 ali, estamos no jogo! Cara, eu vou fazer o seguinte, pessoal, mais uma dessa, Cara, é a última, tá? É o último green, prometo, Senão o site vai me pegar na curva, uma hora, vai, pra fechar 15, É green, fecha 15, pra esse vídeo não ficar muito longo, E a gente corre pro abraço, agora eu vou correr pro abraço bonito, Ah, não é possível, não é possível, Parei por aqui, galera, vou até sortear uma pra vocês, tá bom? Escrevam aí, ó, pessoal da Twitch, toda partida tem sorteio pra vocês, Escrevam, key drop, é o melhor que tem, 18.000 com mais 1.500, 20k, galera, fechamos 20k, se eu vender aqui, com certeza é 20k, Utilizem o cupom CSR, a palavra do sorteio pra vocês é key drop, E não esqueça de preencher o formulário da descrição, Todo mês, uma faca diferente pra vocês. Ó, vou vender aqui, só pra vocês verem como que fica a situação, E vamos finalizar com mais de 20 mil, Escrevam key drop no chat, Para o sorteio de um skin, Na Twitch, você aí do vídeo, venha pra live, Todo dia, será que fechou? Ai, meu Deus, ah, eu tenho aqui, ó, Só pra falar que vai fechar em 20k, Eu vou usar meu ouro, vou gastar tudo que eu tenho direito, Só pra gente fechar com os 20k, O editor vai acelerar esse vídeo pra não ficar muito longo, Vender tudo, passamos dos 20 mil, Tá na tela, galera, 20.072, Tamo junto, deixa seu like e até a próxima. Tchau, 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 tchau.